Caraca, tá cheio de Velociraptor aqui do outro lado do lago, olha ali quantos! Tem um inclusive comendo o Orodromeus lá, ó! Eita nossa, que problema! Mas tudo bem, tudo bem, estamos aqui com a nossa mega família de Orodromeus Daqui a pouquinho o pessoal vai migrar aqui, até porque, olha Até porque a gente não tá aguentando, tem pouca comida Vocês podem ver até aqui as carcaças de outros Orodromeus que não aguentaram Infelizmente acabaram falecendo Deixa eu pegar um pouquinho mais de comida aqui, perfeito Vou tomar água também, aí ó Tem alguns Velo tomando água Será que eles vão caçar a gente? Então, até por isso, na real, que a gente vai ter que sair daqui E olha aqui! Chegou um trike aqui, filhotinho, da onde tu veio, cara? Ih, morderam ele Tá louco, tô nervoso aqui Beleza, vamos dormir um pouquinho aqui então Não esperar ficar mais de dia Eu sei que tá de dia, mas daqui a pouco vai ficar de noite Então a gente só vai começar a migrar mesmo quando amanhecer O pessoal aqui vai se preparar Vão comer o que tem pra comer, né? O que sobrou, pelo menos O que ainda tem E aí depois a gente continua aqui, já migrando Muito bom Ó lá eles, ó Caraca, é muito mais Velo do que aquilo que a gente tinha visto antes Nossa! Mas tudo bem, somos fortes E vamos aguentar Ó, o pequeno trike até saiu daqui Tô triste Tô feliz Já amanheceu e estamos migrando rumo ao... Eita nossa! Caraca, olha o que... Eu sabia... Eita, eita, vou ser outro aqui Ah, vou morder Caraca, quase que o Velo me pegou, velho Ih, os Velo pegaram alguma coisa lá atrás E os Tiranossauros Rex acabaram de chegar ainda Ó lá, ó Tão comendo carcaças de Orodromeus Ei, beleza Vamos correr aqui Não tô vendo nada Olha, ó Caraca, cheio de Velo Vou tentar salvar o meu amigo Pera, pera Vamos ver Ali eu tenho que cuidar porque é uma bicada Se o outro Orodromeus me acertar uma mordida eu caio Tá, vamos fugir Covarde! A gente também não tem que se preocupar só com os Velociraptors A gente tem que se preocupar também com outros predadores grandes Como aqueles Tiranossauros mesmo Que a gente viu lá atrás Beleza, eu acho que esses aqui são os últimos Orodromeus remanescentes Bom, caraca, a manada tá lá na frente Véi! Ih, eu preciso comer Vamos comer aqui Tem alguns já escondidos aqui comendo Tem que correr pra comer Eita, nossa Aquele ali tá machucado, ó Bora, bora, bora Vamos sair daqui Bora Tão lá na frente Ih, rapaz E agora? O que que a gente faz? Porque eu não sei direito aonde que é o objetivo do nosso líder O nosso líder é aquele drill Ele acabou virando o líder supremo do grupo Mas vamos indo Eu acho que é por aqui Ah, lá, tô vendo eles Beleza Vamos correr Perfeito Tô esperando Aí Tô indo Me esperem, por favor Alguns centímetros depois Olha só ali a quantidade de Rex Tem lá atrás dois Tem aqui dois Eita Nossa, território dos Rex, véi A nossa casinha era no território deles A gente nem percebeu Tá, vou deitar aqui Recuperar Vamos lá Enquanto eles tão comendo Eu já comi, né Então, perfeito Excelente Parece que o Tiranossauro Rex Não tá nada faceiro com a nossa presença Tudo bem que somos uns míseros vermes Comparado a ele Mas eu acho que ele não tá gostando da barulheira Que a nossa família de Orodromeus tá fazendo E opa, chegou aqui um Velociraptor Oh, oh Ali ele, ó Vou ameaçar Será desgraça? Ah não, Velociraptor Que isso Tá, vamos comer aqui Daqui a pouquinho Provavelmente o nosso líder Drill Vai querer avançar Rumo ao seu objetivo Que eu não sei qual que é É um mistério E olha só Tem um Drill Um Drill Olha só Tem o Orodromeus Se comunicando com o Tiranossauro Rex Vamos ali se comunicar com o Tiranossauro E aí, Tiranossauro Como é que tu tá, cara? Aqui, ó Amigo Ó, amiguinho Amiguinho E aí Mandou um Grunito pra mim, ó E aí, Rex Aqui, ó Sai daqui, seu cachorro Mandou eu embora Vamos, vamos, vamos Tão migrando já Bora Ih, tá chegando aqui os Orodromeus Eita, nossa, velho Ih, vai pegar aquele ali, ó Mordeu Não Toma, mordi Tá aqui uma mordida no velo, velho Ele me acertou uma mordida Não, errou Senão teria me falecido Ah, me espere Fiquei muito pra trás Fiquei brincando ali com o Tiranossauro Rex Caraca, só dá pra ver os rabinhos no meio do mato Mas tamo indo Bora lá Caraca, ó a galera do Orodromeus Muita gente É impressionante O nosso líder Drill agora está indo mais cautelosamente Até porque ninguém consegue correr mais direito Só eu posso correr um pouquinho mais, ó Maldito Maldito Consegui chegar aqui no grande grupo Muito bom Vamos acompanhar aqui o pessoal Daqui a pouco provavelmente a gente vai descansar Mas vamos indo Tá tranquilo agora, pelo menos Os Oceaptors pararam de seguir a gente Perfeito A gente continua aqui andando Olhando pros lados Por enquanto Por enquanto Tá de boa Não dá pra parar Na verdade Eu acho que não vai ter descanso não A gente vai indo assim Vamos recuperando Enquanto andamos Ai 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 Nós somos míseros Orodromeus Dá medo Com qualquer mordida A gente já era Ai Tô triste agora Você não precisa ficar triste Eita nossa Chegou aqui o Tiranossauro Rex Pequeno E ele tá todo machucado Ameacei ele Vamos lá Vamos deixar ele pra trás Estamos indo aí Não podemos nos distrair Perante as ameaças que aparecem Vamos seguir em frente O Tiranossauro Rex Nem seguiu a gente na real Só mandou um olá mesmo Ih Chegou o Tarraptor E o cara tá ali no meio do mato Ih Já mandou uns grunhidos Ele tá ali ó Tá sentado? Eu achei que ele ia atacar a gente Mas não Tá só ali observando mesmo A grande manada de Orodromeus É bonito Ó Tá ali ó Sentadinho Olhando Aí Eu acho que chegou a hora Da gente descansar Ih Ouvi a ameaça Ouvi a ameaça Tá Mas ele tá parado ali ó Beleza Opa Tem comida aqui Maravilha Vamos lá Comi Perfeito Muito bom Parece que a gente está sendo seguido agora Por um Uta Raptor filhote E também aquele Uta grande Ele tá aqui Junto Ainda perseguindo Vamos saindo aqui Tem que cuidar Será que aquele Uta filhote Vai querer caçar o Orodrome Ó Tá vindo velho Tá indo Tá indo Tá daqui bicho Ameaça ó Ameaça Ih Que Ô Ô Ô Qual é que é? Vou dar uma mordida Olha Tá mordida Vou dar uma mordida nele Ele vai tomar só uma e desmaiar O que foi que você disse? Ih A manada tá lá na frente Bora Bora Vamos correr aqui Será que é filhote daquele Uta gigante? Eu acho que não Porque Esse Uta aí Filhote É meio douradinho É diferente Vamos indo aqui Ó Tô escutando o carnívoro Esse som parece que é de Ceratossauro Ceratossauro Juve Ah ali ó Ih É giga Isso não Ah vai tomar uma mordida Vai tomar uma mordida Ó mordeu ali Toma 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 Dei uma mordida nele Toma essa giga Eu achei que era um ceratossauro Mas vamos seguindo Bora Eu já tô ficando cansado Então a gente vai ter que andar assim Maneirar Ó Faleceu Caraca Ataque delossauro Ataque delossauro Essa não Nossa Tá tacando ali na frente o grupo Mas o nosso Driosauros monstruoso Está atacando Vai morder Tá mordendo Ai Ih Ele tá preocupado ali com o Vou passar do lado aqui Tá preocupado com o Drill Ih o Drill vai eliminar ele Caraca Já era Será que foi o Drill que eliminou o giga aquela hora lá Acho que sim Olha só Chegou o Uta Caraca Mordeu O Uta O Uta Furtou ali Que isso Chegou mais Uta Ih a gente tá sendo seguido agora por uma manada Uma manada não né Não é manada É grupo de Utaaptor Manada herbívoro Acertou Será que a gente vai conseguir? Não sei Mas vamos continuar a nadar aqui Vamos nadar Tá É só chegar do outro lado Será que tem algum bicho que eu tô vendo alguma coisa lá Ó Tem um corpo ali caído Ih Eu acho que algum Orodromeus foi eliminado Ih beleza Nosso Drill ali tá atravessando Nosso Drill é o protetor né No caso Vamos olhar aqui por baixo Tem algum Deinosuchus Zoeira Zoeira De cara mais engraçado Aí Ah não Não é uma carcaça Era só o Orodromeu sentado mesmo O cara tava de bom ali Aí conseguimos Vamos lá Continuar Alguns centímetros depois O nosso guardião Drill Colocou o ninho ali atrás pra nós E a gente conseguiu encher um pouquinho mais de comida agora Ele trouxe comida pra gente Só que infelizmente a gente tá precisando beber água E a única fonte de água que tem É lá pra frente Mais ou menos um quilômetro Mais ou menos Não sei se dá um quilômetro exatamente Acho que menos na verdade Mas está meio longinho Não sei se eu vou conseguir sobreviver Espero que sim Mas tá tomando dano aqui ó Vamos lá Vamos correr Os outros Orodromeus também estão tentando correr Mas eu não sei como é que eles estão Pode ser que alguns ainda tenham Tipo A sede ainda tá ali Né Ainda não terminou Então não tô tomando dano Eu tô vendo eles lá ó Tô subindo a montanha Ai Tô muito pra trás aí Eu diria que ele tá descansado Mas eu acho que nem isso ia funcionar Porque eu ia perder muito tempo deitado Né No caso Mas vamos indo Aí eu estou chegando Finalmente Finalmente Cheguei Caraca Essa foi por pouco Mas conseguimos chegar aqui No laguinho Para saciar a nossa sede Finalmente Olha quantos Orodromeus machucados Eu acho que praticamente todo mundo Cheio de Orodromeus machucados aqui do nosso lado Mas bom A gente vai ficando por aqui Provavelmente o nosso líder drill Vai seguir em frente Eu tenho quase certeza Mas sério Eu desisti aqui Não quero passar por isso Eu vou Acho que me acampar por aqui mesmo Vou me separar da manada Só vou comer aqui ó Provavelmente Ah ela fez ninho aqui Perfeito Nosso drill líder fez ninho Muito bom Aí ó Eu vou ficar por aqui Tchau pessoal Muito obrigado a todos aí A grande manada Nossa família Mas eu vou embora Valeu falou Não ainda dá Dá é o caramba Xará Cês tem que correr mais Chega dessa loucura Descutei tirando o Sorrex lá atrás E outra Agora sim eu vou embora Valeu aí Muito obrigado a todos Vou ficar numa vida solitária mesmo Nômade que lobo solitário na floresta Valeu então Até mais e tchau Chega Chega de aventura Não quero mais Fui Tchau Tchau